DJ Rio do Marley, o fenomenal na sequência. Tu não me sai da mente, não. Bota aqui no meu barra pra gente fazer amor. Tô sentando com óleo a luz, dizendo pra mim, para, para. Tô sentando com óleo a luz, dizendo pra mim, para, para. Ei! Chama! Chama de safada, espelhado, nós dois subado, é puxando o cabelo, é tapão na raba. Eu tô com saudade de ti, daí tá louca, de beijando a boca. Chama de safada, espelhado, nós dois subado, é puxando o cabelo, é tapão na raba. Ai! Chama de safada, espelhado, é puxando o cabelo, é puxando o cabelo, é puxando o cabelo, é puxando o cabelo, é puxando o cabelo. Chama de safada, espelhado, é puxando o cabelo, é puxando o cabelo, é puxando o cabelo, é puxando o cabelo, é puxando o cabelo. Chama de safada, espelhado, é puxando o cabelo, é tapão na raba. Chama de safada, espelhado, é puxando o cabelo, é puxando o cabelo, é puxando o cabelo. Eu não preciso ser vivente Gostar dele me te faz chorar E nem preciso ser um velho cheque Gostar dele se eu ver me buscar Como amante, deixo o coração fora do quarto A minha casa aqui eu nem me conta Porque vou misturar o sentimento, o prazer Encima de uma cama redonda Vai, vai me usar Vai, vai me usar Minha boca é meu corpo Eu espero deitar Pra você me amar Vai, vai me usar Minha boca é meu corpo Eu espero deitar Pra você me amar Fortaleza para o Brasil 11 de setembro, festa bonitinho para o Luiz e companhia Eu não preciso ser vivente Eu não preciso ser vivente Eu não preciso ser vivente Gostar dele me te faz chorar Gostar do Jax, meu querido Gostar do Jax, meu amor com você, Recife, foi verdadeiro Não amante, deixo o coração fora do quarto Na minha casa aqui eu nem me conta Porque vou misturar o sentimento, o prazer Em cima de uma cama redonda Vai, vai me usar Gostar do Jax, meu amor com você, Recife, foi verdadeiro Gostar do Jax, meu amor com você, Recife, foi verdadeiro Gostar do Jax, meu amor com você, Recife, foi verdadeiro E ela já tá falando Que tá com saudade, tá me procurando Aqui é porque ela tá encostando Sabe que eu sou louco e sem coração E quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo a localização E hoje vai ter festa no colchão E ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Eu sou o seu esquema pro perito Eu sou o seu esquema pro perito Ela despeça baladas a mim pra ficar comigo Eu sou o seu esquema pro perito Eu sou o seu esquema pro perito É começado no barracão Chama, chama Oi, peixe o louco Oi, peixe o louco Oi, peixe o louco É isso que eu sou louco E quando ela liga eu dou atenção E hoje vai ter festa no colchão E ela roda a cidade inteira pro perito Eu sou o seu esquema pro perito Ela dispensa a falar dessa amiga pra ficar com mim Eu sou o seu esquema pro perito Vindo na cidade inteira pra ficar com mim Eu sou o seu esquema pro perito Ela dispensa a falar dessa amiga pra ficar com mim Eu sou o seu esquema pro perito Eu sou o seu esquema pro perito A rocha, o cão, o cão Bora! Chama! A única balada que começa no domingo e termina na segunda Sua rocha Vai! Quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver Vai! Hoje é aniversário dela Vai escolher o que eu vou dar pra ela O meu presente é o melhor que tem Quando tu tá na lavadora, tu me chama de meu bem Vai! Comprei o lança pra namorar com ela E se manda a minha lança, eu tá com ela Comprei o lança pra namorar com ela E se manda a minha lança, eu tá com ela E se manda a minha lança, eu tá com ela Com a dor do doce, tu faz o mal de merda Eu chamo a mão de cima, eu vou vir baixo e volto Tá começando a amarecer a papai No mineira, no barracão É diferente do amor Dona pra cima Hoje é aniversário dela Já escolhi o que eu vou dar pra ela O meu presente é o melhor que tem Quando tu tá na lavadora, tu me chama de meu bem Comprei o lança pra fora com ela Em cima da minha lança, eu tá com ela Eu vou dar pra minha lança, eu tá com ela Com a dor do doce Tu faz o mal de merda Eu boto em cima, eu vou vir geral Dê, 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 dê Ai, dê, dê, dê Tá começando, dê, 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 dê Ai, bebê, dê, dê, dê Chama pra cima, não meidable Dê, hourly Ah, ai, rasga, meu prima Dê,alls Dê, águila Eu acho que eu vivia bem É mas sabe errado Se ouve pra mulher Que perde não nada Ela não tira o copo da mão Cachaça é encantado Pra mim não dá tudo A mulher toma atenção Toma atenção Ou vai morrer de cigarro Vou viver na solida Ô mulher toma atenção Toma atenção Ou vai morrer de cigarro Cachaça é encantado E aí, como é que? A dor da sua ex Olha lá pra cá Pra que não tem desatado E aí, como é que? A dor da sua ex Olha lá pra cá Pra que não tem desatado Você tem duas opções Ser feliz do meu lado Vou viver na solida Você tem duas opções Amor ou um idrão Ser feliz do meu lado Vou viver na solida Amor ou um idrão Ser feliz do meu lado Vou viver na solida Você tem duas opções Amor ou um idrão Ser feliz do meu lado Vou viver na solida Tá começando Eu achou que eu vivia bem É, mas tava errado Se vou com a mulher Que bebe de cigarro Não é que eu sei o meu lado Ela é que me luta a mão Cachaça é no carcavo Pra me donar Ô mulher toma atenção Toma atenção Ou vai morrer de cigarro Ô mulher toma atenção Toma atenção Toma atenção Vamos trocar Ô mulher na solida E aí, como é que? A dor da sua ex Olha lá pra cá A vida tem desatado E aí, como é que? Gustavo Lima Você tem duas opções Amor ou um idrão Ser feliz do meu lado Vou viver na solida Você tem duas opções Amor ou um idrão Ser feliz do meu lado Vou viver na solida Você tem duas opções Amor ou um idrão Ser feliz do meu lado Vou viver na solida Você tem duas opções Amor ou um idrão É, mas vai não Eu não quero aqui com mix, 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 mix Por que você foi me mentir? Falando que eu ia faltar Tu me deixou sãozinho, sofrendo as sombras pra gente amar Toda a serra não é que não dá, na costa de hora mais são mais de onze Pensa que eu não vi você passar, na monta amarela da tomagem eu conheci de longe Letícia, Letícia, pra onde você vai com aquele mototaxista? Letícia, Letícia, mas eu saio do barco, você é uma polícia Letícia, Letícia, pra onde você vai com aquele mototaxista? Letícia, Letícia, mas eu saio do barco, você é uma polícia Por que você foi me mentir? Falando que eu ia faltar Tu me deixou sãozinho, entregou as sombras pra gente amar Toda a serra não é que não dá, na costa de hora mais são mais de onze Pensa que eu não vi você passar, na monta amarela da tomagem eu conheci de longe Letícia, Letícia, pra onde você vai com aquele mototaxista? Letícia, Letícia, mas eu saio do barco, você é uma polícia Letícia, Letícia, pra onde você vai com aquele mototaxista? Letícia, Letícia, mas eu saio do barco, você é uma polícia Letícia, mas eu saio do barco, você é para mim? Quando você vai embora, minha vida chora Querendo te ver, fica mais um pouco aqui Não precisa dormir, fica mais um segundo Só pra gente amar, se for melhor posição Dá muita tesão, se nega e não para Hoje eu vou te encontrar, trazer você Ficando aquele jeito que a gente chamava Vem, rebola, vem, rebola Vou te machucar daquele jeito que tu gosta Vem, rebola, vem, rebola Vou te machucar daquele jeito que tu gosta A tia só você sabe rebolar Fazer com a garça apaixonar A tia só você tem meu coração Bebe da tesão de novo A tia só você sabe rebolar Fazer com a garça apaixonar A tia só você tem meu coração Vem, me dá tesão, devagar Toca aqui Quando você vai embora, minha vida chora Querendo te ver, fica mais um pouco aqui Não precisa dormir, fica mais um segundo Só pra gente amar, se for melhor posição Dá muita tesão, se nega e não para Hoje eu vou te encontrar, fazer você Ficando aquele jeito que a gente chamava Vem, rebola, vem, rebola Vou te machucar daquele jeito que tu gosta Vem, rebola, vem, rebola Vou te machucar daquele jeito que não dá A tia só você sabe rebolar Fazer com a garça apaixonar A tia só você tem meu coração Vem, me dá tesão, devagar A tia só você sabe rebolar Fazer com a garça apaixonar A tia só você tem meu coração Vem, me dá tesão, devagar Toca mais Vem, me dá tesão, devagar Chega Mocéssio Só fechar os olhos que você vai ver Sagrado por bula Nada, absolutamente nada Vai dentro Ao parecer Depois que eu pareci Como outro alguém Eu sei que é do eu Vem, me dá você ser ninguém O mundo adverte Que escolhe demais Vai sofrer você Não me convenceu Me, me, me perdeu Me, me, me perdeu O seu mimimi Não me convenceu Me, me, me perdeu Me, me, me perdeu Aceita a voz que eu mando teu Chora não, bebê Tá chegando a roxada E o doutor é menino pro churês O churinho com a gente Eita, menino Ele abraça É só fechar os olhos que você vai ver Exatamente o que eu sinto por você Nada Absolutamente nada Apareceu Depois que eu pareci Como outro alguém Eu sei que é do eu Vem, me, me perseguir a vida Você ser ninguém O mundo adverte Que escolhe demais Vai sofrer você O seu mimimi O seu mimimi Não me convenceu Mi, me, 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 me perdeu O seu mimimi Não me convenceu Mi, me, me perdeu Mi, me, me perdeu O seu mimimi Não me convenceu Mi, me, me, me perdeu Mi, me, me, me perdeu Aceita as fotos que eu mando ter Quanto a canta você já beijou E nenhuma delas tinha gosto de amor Quantos corações você já visitou Quantas vezes a gente machucou Tá faltando eu na sua vida Tá faltando você na minha Que tal a gente ficar Se você fechar a minha boca Vira a mão na seta Eu nem gosto, manda direta Mas oito pra mim Que a gente se completa Eu nem gosto, manda direta Mas sou a pessoa certa Quanto a canta você já beijou E nenhuma delas tinha gosto de amor Quantos corações você já visitou Quantas vezes a gente machucou Tá faltando eu na sua vida Tá faltando você na minha Que tal a gente ficar Se você fechar a minha boca Vira a mão na seta Eu nem gosto, manda direta Mas oito pra mim Que a gente se completa Eu nem gosto, manda direta Mas sou a pessoa certa Que a gente se completa Eu nem gosto, manda direta Mas oito pra mim Que a gente se completa Eu nem gosto, manda direta Mas sou a pessoa certa Toca mais! E esse calor? É uma pausa E quem falou o nome dela Que percude O vaqueiro com saudade Não aguentou Logo eu E jurei Te esquecer Tirar ela da minha mente Agora virei dependente Nesse coração com a parte Mas essa não é a pior parte Chama! Chama! A pior parte é quando Cheguei em casa Depois de três dias de maquejada E ela não tá lá Pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de maquejada Acorda sem dinheiro A pior parte é Saber que ela não vem Fala Rodrigo Rodrigo, meu primo! Chorou! Rodrigo, tô com a capinha Ainda mais, não mais Ainda mais A pior parte é O nome dela Que perco de mim O vaqueiro com saudade Não aguentou Logo eu E jurei Te esquecer Tirar ela da minha mente Agora virei dependente Esse coração com a parte Mas essa não é a pior parte A pior parte é quando Cheguei em casa Depois de três dias de maquejada E ela não tá lá Pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de maquejada Acorda sem dinheiro A pior parte é Vai, cara! Ei, esse coração aqui não aguenta Salão do meu parceiro Roniel Tamo junto, misturado Vai! Cabal, o rei Chama, chama, chama Chama! É na pegada do raqueiro Eu estou Que nada que eu fazia Era o suficiente Aprender Que tudo que eu queria Era o melhor pra gente Ai! Vai aprender Que outro amor Não vai achar Tão fácil assim E em pouco tempo vai É na pegada do raqueiro Vai, vai! Eu não te dou Faz semana Pra dizer que me ama Eu não te dou Nenhum mês Me vai querer voltar Eu não te dou Faz semana Pra dizer que me ama Eu não te dou Nenhum mês Me vai querer voltar É na pegada do raqueiro Mas, David, David, David e Davi Porra, que graça E nada que eu fazia É na pegada do raqueiro Vai, vai! Eu não te dou Eu não te dou É na pegada do raqueiro É na pegada do raqueiro É na pegada do raqueiro Hoje eu não te dou Hoje eu me machuquei Hoje eu me machuquei Pra ver se ainda sinto dor A ferida do raqueiro Foi mexer e me chorou Foi, mexer e piorou Foi, mexer e piorou Foi, mexer e piorou Coração, tava E nada que eu me machuquei Pedi muito pra você Viver Mas já tinha Outra alguém Na era a tarde pra explorar E se foi um pouquinho Não tem motivos pra não ir Mas isso logo vai passar Hoje eu me machuquei Também se ainda se trocou A ferida veio aberta O meu cheiro piorou Coração bagado de tino Pois a minha deixou amor Alguém disse que você é pro amigo Mas lá o salveço mudou E foi, foi amor, eu sei que foi Mas você me magoou Quando bateu naquela porta Coração despedaçou Foi, amor, eu sei que foi Bebe muito pra você ficar Mas já tinha outro alguém Da era a tarde que vai chorar E se for com que quis Não tem motivos pra não ir Mas se com o óleo vai passar Mas hoje dói Foi, amor, eu sei que foi Mas você me magoou Quando bateu naquela porta Coração despedaçou Foi, amor, eu sei que foi Bebe muito pra você ficar Mas já tinha outro alguém Da era a tarde que vai chorar E se for com que quis Não tem motivos pra não ir Mas isso logo vai passar Mas hoje dói Eita o pegador do Raquel Reginal E de três tem vindo o Fernandes Cadê o Sandro do Filho Chama Lá, Mautica Dentro de vocês são ele, Rick Rick por cima E o meu mundo E o meu mundo Compreendido Não quero me encontrar E o meu mundo Com o coração se envolver em uma traição Eu facilei, não fui capaz de evitar Eu fui prato demais Por onde eu vou, sem teu valor Eu não consigo, já não sei quem sou Sei que é errado, mas é tão lindo Eu vou viver esse amor proibido Sou louco por você É a pegada do rapê Calabra cima, chama, estolou, estolou Me entreguei, não achei Que minha vida iria mudar Tô perto de mim Cheguei na batulha, cara Eita, cara Eu quis recordar Que ilusão, no coração Se envolver em uma traição Eu facilei, não fui capaz De evitar, eu fui prato demais Por onde eu vou, sem teu amor Eu não consigo, já não sei quem sou Cheguei na batulha, mas é tão lindo Eu vou viver esse amor proibido Eu vou viver esse amor proibido Falou por você Chama Rodrigo Rodrigo do Pajó Rodrigo do Pajó Rodrigo do Pajó Estolado Tá na pegada diferente, uns iguais Vai! Show! Show!